Fala meu camarada, é para sair Ah, dessa aqui? Ah, pode crer Que nem de filme lá, que é uma única, só Aí eu compro um gelado ali Acredito que o filme é só, não será o suficiente Não, pode existir Não, pode existir Não, pode existir Não, pode existir Tchau, tchau Tchau Tchau